Deus enviou o Seu Filho ao mundo Não para condenar Mas para que o mundo fosse salvo por Ele Ninguém subiu ao céu a não ser Ele Foi Ele o Filho do homem que lá está É Ele o Filho do homem que lá está Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai piorar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar